E aí, Menorzinho? Tudo do bom é melhor, né? Comendo embora o Pepe aqui. Comendo embora o Pepe, Narguilhão. Comendo o Rocha e o Palmeiras, né, mano? E o palpite? 3x1, Palmeiras. 3x1? 3x1. E uma surpresa foi o Felipe Meara na volância aí, né? E você acha que ele vai fazer gol hoje? Ah, eu acho que já deu ele como zagueiro, né? Jogou muito mal, hoje, uns três jogos aí. Hoje, vamos ver como ele vai ser. Não quer falar o gol de quem? Um vai ser agora, do Wesley. Mas fina, mano. E você, palpitão? Rapaziada, hoje o meu palpite é 2x0, Palmeiras. Vamos esperar que o Palmeiras aí tenha uma sequência boa. O futebol melhorou, vamos esperar que continue, né? Essa maré é boa. E a sua? E o... quem vai fazer o gol? Ah, é... Luiz Adriano e Felipe Melo. Aí sim. O meu, eu falei ontem, vai ser... 1x0, Palmeiras, Rafael Veiga. Ele vai fazer. Vamos ver, ó. Felipe Melo. Escanteio, será que vai ser gol? Felipe Melo. Vamos ver, escanteio. Escanteio agora. Não é bixi, bixi, bixi. Imagina, mano. Ia ser batido, ia ser foda. Vai logo, caralho. Chacoado, hein, rapaziada? Vai vir, não vai vir, hein? A escalação do React de hoje vem com ele. Alan Pepe é pela ponta direita. Ele que tá sempre ligeiro com o arquinho dele. Já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, batata. Essa é a escalação do React de hoje. É o cebolismo, meu irmão. Cebolismo. Nossa senhora, mano. Não tá? Não tá, mano. Aventa, filho. GOOOOOOOL! Que pariu, velho. Jogada, porra. Felipe Melo é bola, mano. Não tem jeito, mano. Caraca. Cebola. 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 Bata. 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 Ação vai, mano. Se você não for aí de lá, ele falou, vai ser treinada. Caralho, mano. Que bola do veninho. Caralho, mano. Cancela o Portugal. Cancela ela. Caralho, mano. Que isso, velho. Tem que chover todo jogo. Por isso que tá chovendo. É, mano. Eu acho que é por isso que tá chovendo aqui, mano. Esse time tá chovendo a bola, mano. Caralho, o português tá assim, ó. Fiz o jogo. Caralho, não pegou o time montado. Eu quero atenção, velho. Atenção, mano. Continua nessa pegada, porra. Lembrando que tem jogo da volta, então, mano. Se der, mano. Se der, velho. Faz mais, mano. Faz mais. Aproveita, aproveita. 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 De primeira. Aqui, de primeira. Quem é? Quem é hoje? Louquinho da caralho, hein? Boa, 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 boa. Vai, Rony. Vai, Rony Elson. Boa. Liga o turbo, mano. Vamos, Rony. Isso, vai pra dentro. Cruza o rasteiro. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Ele é corno demais, mano. Meu Jesus. Rony do céu, velho. Me ajuda a te ajudar, Aline. Vai pra cima do cara, velho. Pra dentro, né, mano? Porra, mano. Ele foi contratado porque ele só corre e agora ele não corre, porra. Não pode ter a chance mais da minha. Né? Escozinho. Escozinho. É ele o cara. É ele o marcador no X1. Vai pra dentro do cara, porra. Ei, ei, ei. Escozou. Se bater nesse Wesley, o vovô vai ficar louco, hein? É o chame? É o chame? É o chame. Ai, meu Deus do céu. Ele não vai pra dentro, meu. Ai, ai, ai. O Luiz Adriano tá até achando instante. Caralho, a bola tá xingando em mim, mano. Cebola. 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 Ei, Pepe. Emporio Pepe, como é que tá, hein? Rapaziada, passei aqui pra falar do Emporio Pepe. E agradecer a galera que tá ajudando aí, tá comprando. Ó, esse aqui vai pro André. Vou entregá-lo amanhã. É, o William, a Mônica, enfim. Tão comprando, tão ajudando. Então agradeço de coração aí, rapaziada. Tamo junto aí. E é isso aí. Quem quiser saber mais, www.emporiopepe.com.br Vem pra mim. Vem comprar, vem comprar. Vem comprar e volta. Pô, mas mano, isso é falta, velho. Ele foi com o Pepe por cima da bola. Olha isso, mano. Caralho, na frente dele, mano. Olha onde tá o B do cara. Caralho, velho. Eu falo, mano, esse Vin Diesel Cove, ele é um bosta, mano. Não, velho, vai voltar pra trás. Olha o Mielson. Corvette. 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 Caralho, primeira jogada dele, hein? Ele chegou no Palmeiras. O cara tá na pressão da mídia, né? Tá fudido. O torcedor tem que apoiar, mano. O cara tá aí, apoia o cara e se der merda, a gente critica, mano. Vamos? Toca no Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. A medita o caralho. Vocês são burros, mano. O Rony é burro. Não é vocês. O Rony é burro. Ele é burro. Não, mano. Tem que ficar ligado. Ele é burro. Não é possível que ele não viu que ela tá impedido, velho. Olha lá. Porra, mano. Porra, mano. O Rony é burro, velho. Desculpa. O que? Ah, mano. Não foi nada, velho. Não foi nada, velho. Não foi nada. Mas, mano, esse tipo de falta é burro. É burríssimo. Porque, tipo, o cara tá de costas, tá ligado? E você cria uma puta de uma falta perigosa sem necessidade, mano. Que corão. Que corão. Vamos, Eze. Toca aqui, ó. Bolão. Chega batendo. Mas tá sozinho, mano. Ah, quem que é esse coro? É um menino, mano. Ele tinha até tocado de primeira, mano. Longe pra... Boa. Tá de primeira? Toca a bola, lindo. Toca a bola, cara. Calma. Tá sozinho lá, Batatuzé, porra. Mano. O velho a zero, time da virada. Perdidão no jogo. Não rifa a bola, não rifa a bola, mano. Então, seu técnico, o que você faz agora? Nossa, ué, muito pra caralho, mano. Caralho, mano. Aí, aí, mano. Não é pra brincar aí, velho. Boa, corta, caralho. Porra, cara, que desatenção do cacete, velho. Ei, caralho, hein. Pobriga da porra. Já dispara, já parafusou a cabeça de alguns aí, já. Boa de cabeça, mano. Boa bola. Vamos. Provenca. Mata. Vai lá. Boa bola. Vamos. Vai lá. Ah, mano. Ele é morto do xarapeto. Ah, mano. Ele fez certo. Ah, o que que ele fez certo, mano? Ele é morto, mano. Para de defender esse louco. Ele não consegue fazer uma jogada certa, mano. Cura pra tocar aí. Ele... Ele... Não, não, não. Ele tinha que ter tocado antes. Tinha que ter tocado antes. Por que que ele não chutou aqui, ó, porra, então? Pois é. Pra fazer essa merda, chuta, então. Ah, ele não fez nada. Ele não fez nada. Olha aí, mano. Toca bola, velho. O que que ele fez? Fez nada. Olha lá. Nossa, velho. Olha aqui o Veiga aqui sozinho, mano. Não dá pra defender esse maluco. Olha, ele não consegue correr e pensar ao mesmo tempo, mano. Ele é burro. Infelizmente, essa é a verdade, velho. Ah, estraginho. Ah, estraginho. Não pode te encontrar no mundo. É a minha opinião, velho. Ele é burro, caralho. Vai fazer o quê? Ih, mano. O que que é isso, velho? Agora. Tudo agora, hein. Ele nem viu o cara chegando lá. Ele tava impedido ainda, mano. Olha o Veiga sozinho aqui no meio, ó. Olha aqui o Veiga aqui atrás, ó. Olha lá. Porra, levanta a cabeça, velho. Tem que pensar. O jogador tem que pensar, velho. Quem? Ah, mas ele já tá saindo com a mina do Tinder todo final de semana. Porque já era, mano. Caralho, cara. Eu falei, eu falei, você é louco, velho. Ah, mas não é assim, velho. Caralho, fica solteiro um pouco. Último pouca vida, caralho. É, muita moça, mano. Isso é louco. Que que foi isso, mano? O mole era pra ter matado de vez. É, só matar, mano. Tem que aproveitar, mano. Boa, Gustavo. Ah, vai tomar a bandeirinha lá. Olha a bandeirinha lá, filha da puta. O filho do lado não deu? Bandeirinha lá, 5km deu, mano. Vai tirar o Luiz e alguém juntar as coisas? Eu acho que ele vai tirar o Rony. Tem que tirar, né? Eu acho que ele vai tirar o Rony e colocar o bigode e o veículo logo no caminho. Eu acho que vai ser isso. O Rony, velho. Isso, Rony. Vai embora. Vai, mano. Puta que pariu, mano. Rony. Eu me recuso. Sério. Me recuso, mano. Vai embora de corbete, né, filha da puta? Tá louco, mano. Tá louco. Não dá, velho. Não dá pra ficar defendendo, não. Me desculpe, velho. Tem condição muito aplaudido. Muito aplaudido é um cacete, mano. Ele ficou chateado, né? Porque... Ah, que que é isso, mano? Puta que, mano. Pachete. 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 Vai lá. Ele vai abrir lá, mano. Caralho, mano. Porra, mano. Você me fudeu, mano. Caralho, mano. O que que foi dessa porra que ele abriu a menina? Mas o Palmeiras foi jogar, mano. O Palmeiras foi jogar. Se acomodou no resultado, velho. E aí, aquele cordo daquele Rony não mata o jogo e é isso. O jogo tá perto de novo. 3x1. Tava 3x0. Podia ter feito 4x0. É o Rony. Pô, o jogo... Caralho, mano. O jogo praticamente... Tinha acabado, velho. Não saiu, não. O Otávio deu um carinho lá. Meu Deus do céu. Caralho, viu, mano? Puta que, pariu. Puta que, pariu. Soltou a chave do time, hein, mano? Morato. Rapaz, mano. Não, mano. Nossa. Mano. Vai tomar no cu. Ele não tem força. Ele fica comendo essas bolachas aí, ó. Merde toda a força. Que foda, mano. O cara entra e ele só faz merda, mano. Depois reclama que não tem chance, né, mano? Que que ele não... É, eles estão mortos. Tem que mudar, tem que colocar caixa de areia com chicote pra ver se eles melhoram essa preparação física, mano. Caralho, mano. Todo final... Olha os caras. Olha, olha. Caralho, que porra que é essa, mano? Escarpou aí, mano. Foda-se. Pó no cu. Pó no cu. Nossa, isso é louco, mano. Olha aí, ó. Brincadeira. Caralho, hein, mano. Primeiro tempo de Bayern, segundo de Palmeiras, né, no Muxa. Se um dia eu pudesse ver o Palmeiras inteiro... Tá bom, tá bom. 3x1. Tá bom. Tá bom. Metade, ó. Metade de palmas segundo tempo. Metade. É isso aí, rapaziada. Final de jogo, Palmeiras 3, RB Bragantino, né? 1x1. 1x1. E aí, Pepe? Seu primeiro tempo Palmeiras de Bayern, né? E o segundo tempo de Palmeiras de Luxemburgo. Palmeiras começou, cara, avassalador, atacando. Fez logo 3 gols no primeiro tempo, jogando muita bola. Acho que todos os torcedores até se surpreendeu, né? Não esperava essa bola toda. E aí no segundo tempo, cara, sei lá, se acomodou, esperou o Bragantino. Poderia ter matado o jogo com o Rony. Porra, Rony. Ajuda, velho. Ajuda, tá ligado? Ela é foda. E aí tomou o gol, cara, e meio que reabriu. Assim, foi um ótimo resultado. 3x1. Não vou criticar o resultado. Mas poderia ter sido melhor, cara. Poderia ter resolvido de vez o jogo. Mas é isso. 3x1, tá bom. Não vou ficar também criticando tudo, né? É, mano. Hoje ganhamos, né? Foi uma vitória importante. É só tomar cuidado, né? Um time do Red Bull não é bobo, né, cara? Tem que ficar atento. Chegando o jogo tem que entrar ligado, entrar como fez o primeiro tempo, né? Mas tá bom, o resultado não foi ruim, não. E agora, Palmeiras e Atlético Mineiro na segunda-feira, hein, rapaziada? Jogo difícil. Jogo complicado, velho. Vai ser foda, vai ser foda. Mas vamos descansar agora. Vamos descansar. É isso aí, rapaziada. Agradecer a todo mundo. Se inscreve no canal. Se não, se esquece depois. E dá o like também. Demorou? E ativa o sino também, que é importante que você receba a notificação na hora que o vídeo sai. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.